A mulher de aquário, a enigmática mulher do signo de aquário. A mulher de aquário insiste em ser livre, mas sua entrega a quem aceite seu amor dentro deste limite terá sua eterna devoção. Como todo aquariano, ela pode alimentar um temor de que o desejo por uma pessoa possa aprisionar seu espírito e a impeça de ser leal ao seu único e grande amor. A liberdade. Liberdade para experimentar, descobrir e ampliar sua visão do mundo. Aquário é o signo do futuro, das novas descobertas e dos gênios que mudaram a humanidade. Sem esta liberdade para vasculhar as coisas em busca de novos conhecimentos, este signo não é nada. Por isso que a aquariana costuma viver no futuro, onde as coisas ainda estão para acontecer. Na verdade, elas se antecipam à época em que vivem, tanto que muitos astrólogos dizem que daqui a uns 50 anos, o mundo pensará como os aquarianos. Basta notar que a maioria dos gênios visionários eram de aquário, ou tinham um ascendente aquário. Só para lembrar alguns exemplos, Galileu foi perseguido porque vivia milênios à frente de sua época e era aquariano. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, foi chamado de maluco tantas vezes que talvez só perca para Charles Darwin, mais um aquariano, pai da teoria da evolução. Abraham Lincoln, Francis Bacon ou Franklin Roosevelt são outros típicos aquarianos. Você pode esperar que ela lhe dê uma opinião franca, mas ela não tentará ensiná-lo como viver. Se você está procurando uma mulher louca pelas paixões, fez a escolha errada. Se ela for uma típica mulher de aquário, a paixão não será seu forte. Essa mulher é muito lógica e ponderada para se impressionar com romances adocicados, declarações de amor ou filmes com finais trágicos como Romeo e Julieta. Para ela, não faz sentido associar paixão com amor. A mulher de aquário entende que o amor é harmonia e tranquilidade, mas evita a paixão por saber que ela pode causar dor e sofrimento. Sua mente científica e extremamente lógica não pode aceitar que alguém chore por amor, pois amor deve causar alegria e sorrisos, jamais lágrimas. Definitivamente, amor neurótico não tem muito futuro com esta mulher. Ela pode amar com muita intensidade, mas não se entrega totalmente a ninguém. Não estar diante de seus olhos, muitas vezes, significa estar fora do pensamento. A distância raramente faz o coração da mulher de aquário ficar mais apaixonado. Por isso, é muito importante estar sempre presente para que ela não resolva procurar em outros cantos alguém que o substitua. Se a situação esfria ou se torna intolerável, a índole desta mulher fará com que desapareça da noite para o dia sem olhar para trás. Ela não gosta de separações ou divórcios, mas para ela não representa o mesmo choque que para outras mulheres mais sentimentais. Por ser muito individualista e ter uma multidão de amigos e pretendentes, a mulher de aquário não hesita em seguir sozinha se for preciso. A maioria das mulheres divorciadas e felizes são de aquário. Não é comum a mulher de aquário fazer julgamento ou ter preconceitos. A aquariana costuma aceitar as pessoas como elas são, sem a intenção de querer mudá-las. O fato de adorar novidades e mudanças não quer dizer que tenha que mudar as pessoas. É muito mais fácil ela querer mudar o mundo ou o universo. Uma dica, não procure descobrir os pensamentos privados dela. Não é deste jeito que se lida com esta mulher. Ela conservará seus segredos ocultos e muitas vezes sentirá uma satisfação perversa em confundi-lo. Em geral, ela será fiel aos extremos. Mas lembre-se, com uma aquariana, mentir é uma coisa e deixar de contar toda a história é outra coisa. O instinto de fraternidade na aquariana é tão intenso que muitas vezes ela ficará chocada por ter cometido alguma injustiça. Bondosa e tranquila por natureza, muitas vezes ela gosta de desafiar a opinião pública e secretamente se delicia em chocar as pessoas mais convencionais com um comportamento mais agressivo e transgressor. O urano faz dela uma rebelde que acha instintivamente todos os velhos hábitos errados e que o mundo precisa de uma mudança radical. O que pode parecer chocante e escandaloso para muitas pessoas, para ela pode parecer simplesmente exótico. Poucas são as coisas que podem chocar uma aquariana ou deixá-la escandalizada. Esta mulher não costuma ter xiliques ou ataques de histeria. Nem gostam de fazer um julgamento sem ter uma boa base sobre o assunto. O fato de aceitar as novidades faz dela uma mulher sempre na vanguarda. Apesar de sempre parecer um pouco desligada do mundo, são capazes de captar as coisas que acontecem ao seu redor como uma tela de radar. Você pode pensar que ela não está prestando nenhuma atenção nas coisas que está dizendo, que deve estar no mundo da lua, imaginando o porquê da existência humana. E no entanto, ela repetirá tudo o que disse no dia seguinte. Isso vai ensiná-lo de que o processo que elas têm para colher informações é muito maior que sua famosa distração. Por falar em distração, ninguém é mais distraído que a mulher de aquário. Se ela se esquecer que marcou um encontro com você em seu apartamento, mas se esqueceu de dar o endereço, lembre-se que isso será bem frequente caso seu romance com esta garota vá para frente. Apenas o nosso site www.fema.org Apenas o nosso site www.fema.org